Roger Machado demitido no Bahia, Enderson Moreira a perigo no Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo ainda ameaçado no Palmeiras, Thiago Nunes um pouco mais tranquilo no Corinthians e Domenech Torran sorrindo à toa no Flamengo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre a quarta-feira de futebol no Brasil, levando em consideração o momento dos treinadores. Vou te atualizar também sobre a busca do Palmeiras por um meio atacante. E pra arrematar, quero te falar também sobre Roger Guedes, que rendeu inúmeras ligações a seu empresário ao longo de toda a quarta-feira. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Bem legal ter você por aqui mais uma vez. Antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, eu queria pedir pra você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Pra se inscrever é bem fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho pra receber notificações toda vez que tiver vídeo novo ou live. Pra completar, queria pedir pra você que ainda não virou membro do canal do Nicola, vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica lá, escolhe um dos cinco planos e passa a ter uma série de vantagens, além de dar uma bela contribuição pra que o canal continue crescendo. Vou começar o vídeo falando sobre mais um tropeço do Cruzeiro na Série B, derrota por 1x0 pro Brasil no Rio Grande do Sul. Brasil que ainda não havia vencido na Série B, conseguiu com o triunfo deixar a zona do rebaixamento. Já o Cruzeiro emplacou a quinta partida sem vitória, sendo quatro na segunda divisão. E nesse exato momento tá correndo enorme risco de entrar na zona do rebaixamento. Só quatro pontos conquistados no décimo sexto lugar, sempre fazendo a ressalva de que o Cruzeiro perdeu seis pontos por causa de uma punição na FIFA. Pra arrematar, queria te contar que o próximo jogo do Cruzeiro é na segunda-feira, no Mineirão, contra o CRB. E até lá é grande a chance de Enderson Moreira deixar de ser o treinador. A pressão já era grande depois da derrota no sábado pro América Mineiro. Se tornou ainda maior, o presidente Sérgio Rodrigues esteve com a delegação no Rio Grande do Sul e prometeu uma decisão ao longo dessa quinta-feira. Não queria se decidir de cabeça quente, então vai dormir e vai tentar relaxar. E nessa quinta-feira, com a delegação de volta a Belo Horizonte, vai se decidir por demitir ou não o Enderson Moreira. Há enorme pressão, inclusive, do patrocinador do Pedrinho BH, que é o cara que tem investido caminhões de dinheiro no Cruzeiro. E se o Enderson Moreira tá muito a perigo, o Thiago Nunes deu uma leve respirada com a vitória do Corinthians na noite dessa quarta-feira, 2x1 contra o Goiás em Goiânia. O jogo teve muito longe de ser um jogo bom. De qualquer maneira, o Corinthians conseguiu sair na frente. Gol contra, marcado pelo Fábio Sanches. Depois de uma cabeçada do Ramiro, o Jô chegaria pra completar. Fábio Sanches se antecipou e acabou marcando contra. No segundo tempo, depois de uma substituição equivocada do Thiago Nunes, ele tira o Camacho pra colocar o Gabriel. O Corinthians chama o Goiás e acaba levando o cachego. O Vitinho empata na etapa final. Aí, na base da pressão, meio que no abafo, também com a entrada do Otero, o Corinthians chegou ao gol da vitória. Cobrança de escanteio da direita. O Danilo Avelar meio que sem querer tocou de cabeça pro gol que garantiu os três pontos importantíssimos. Pro Corinthians na tabela de classificação e também pra situação do Thiago Nunes. Nesse exato momento, o Corinthians conseguiu pular do 16º pro 9º lugar. Tem agora oito pontos em seis jogos. Duas vitórias, dois empates, duas derrotas. A pressão pela demissão do técnico, que partia muito dos torcedores do Corinthians, certamente vai dar uma pequena aliviada. Pelo menos até a próxima partida. E se Anderson Moreira tá ameaçado e Thiago Nunes deu uma respirada, Roger Machado não resistiu à quarta-feira. Depois da derrota por 5x3 do seu Bahia pro Flamengo, em pleno Pituassu, a diretoria do Tricolor Baiano resolveu demitir o Roger Machado. Já havia uma pressão muito grande por parte do torcedor. O presidente Guilherme Benintani chegou a usar o Twitter essa semana pra defender a permanência do Roger Machado. Mas te contei num vídeo nessa quarta-feira, vou até deixar o link por aqui, que essa decisão, que essa postagem do Guilherme Benintani defendendo o Roger Machado acabou azedando a relação entre o presidente e o treinador. Tudo porque o treinador entendeu que o presidente acabou expondo ainda mais a situação do Roger Machado. Nesse vídeo cheguei a contar que o Roger reclamava de quatro meses de salários atrasados, é importante fazer uma correção. Não eram quatro meses de salários, e sim de direitos de imagem. O técnico e todo o elenco do Bahia não receberam direitos de imagem durante o período da pandemia, mas isso inclusive já havia sido combinado entre os dirigentes e o elenco. A ideia é que esses pagamentos sejam feitos a partir de agora, com a retomada das competições e a normalização das coisas. Mas voltando ao caso da demissão, Roger caiu depois de seis partidas do Bahia no Campeonato Brasileiro. Duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Time que perdeu, por exemplo, a Copa do Nordeste, o que causou uma sensação muito ruim, e acabou vencendo o Campeonato Baiano com enorme dificuldade. O Bahia está à procura de um novo treinador. Bora falar agora sobre o outro lado desse confronto e se Roger Machado chorou, Dominec Torrã saiu sorrindo do jogo em Salvador. Técnico catalão, enfim, viu o Flamengo jogar bem ao estilo Jorge Jesus, de forma extremamente ofensiva, buscando gols. Vitória por 5x3 só não foi maior, porque, entre outras coisas, o Pedro perdeu um caminhão de gols ao longo da partida. Grande exibição do Arrascaeta, que marcou dois gols. Pedro também foi bem marcando outros dois gols. O Everton Ribeiro marcou um golaço e jogou demais. E foi mais uma prova, espero que tenha sido a definitiva, para o Domi, de que Arrascaeta e Everton Ribeiro podem e devem jogar juntos, algo que acontecia com o Jorge Jesus. Flamengo muito desfalcado na partida, não teve, por exemplo, Bruno Henrique e Gabigol, ainda assim, por conta de um elenco extremamente recheado, foi muito melhor do que o Bahia. A noite só não foi perfeita, porque a defesa fez água. O goleiro Gabriel Batista, que é só a terceira opção, acabou sendo titular, porque o Diego Alves se machucou, o César está com coronavírus, e o Gabriel não foi bem na partida, assim como quase toda a defesa, que deu muitos espaços ao Bahia, mesmo num jogo bem tranquilo, em que o Flamengo foi bem melhor. Com os três pontos, o Flamengo deu um ótimo salto na tabela de classificação. Antes ameaçado pela zona do rebaixamento, o Flamengo já aparece no quinto lugar do Campeonato Brasileiro, tem 11 pontos ganhos, empatado com o quarto e com o terceiro lugar. O quarto lugar é do Fluminense, e o terceiro é do Vasco da Gama, todos com 11 pontos. É bem verdade que o Vasco da Gama tem uma partida a menos do que o Fla e do que o Flo. E só para você se atualizar, o São Paulo aparece na segunda colocação com 13 pontos ganhos, ainda joga na rodada contra o Atlético Mineiro, e o líder é o Internacional com 16. Para arrematar sobre o giro de treinadores do futebol brasileiro, alguns ameaçados, outros mais tranquilos, quero falar sobre Wanderlei Luxemburgo, que foi salvo pelo Gungo. Ele estava perdendo para o Internacional com um pênalti discutível, com um pênalti polêmico, marcado no final da partida, a bola bateu na mão do Luan, zagueiro do Palmeiras, na área do Palmeiras. O árbitro acabou marcando o pênalti com a ajuda do VAR, e no finalzinho, o Thiago Galhardo marcou o gol que parecia ser o gol da vitória colorada, num jogo bastante equilibrado no Allianz Parque. O Internacional entrou com várias reservas, foram só quatro titulares, o goleiro Marcelo Longo, o zagueiro Vitor Cuesta, o lateral esquerdo Moisés, além do meio campista Patrick. Mesmo com tantos de saltos, o Inter fez um jogo de igual por igual com o Palmeiras, não se expôs tanto, primeiro tempo bem ruimzinho. O Palmeiras volta para o segundo tempo mais ofensivo e também veloz, cria algumas oportunidades, mas a partir daí o Eduardo Codê começa a colocar titulares, e o jogo volta a ficar equilibrado, sai o gol do Galhardo no finalzinho, e num dos últimos lances da partida, do Luiz Adriano. Logo, o Luiz Adriano, que quase foi parar no Internacional, acabou marcando o gol do empate, gol que evitou a derrota, e certamente evitou enorme pressão em Vanderlei Luxemburgo. Técnico do Palmeiras, que acaba de ser campeão paulista, tem sido muito cobrado pelo torcedor do próprio Palmeiras, Maurício Caliotti, na medida do possível, tem tentado contornar toda essa pressão. Em caso de derrota, para um Internacional totalmente em reserva, foram quatro só os titulares, certamente essa pressão ficaria bastante grande. Com um empate, o Palmeiras segue como o time da Série A, há mais tempo invicto, são 11 partidas, é bem verdade que nessa sequência de 11 jogos, tem muitos empates, são seis empates, o que faz com que o Verdão tenha uma posição só mediana, aparece no sétimo lugar, com 10 pontos conquistados, duas vitórias e quatro empates. Já o Internacional segue como líder da competição, 16 pontos ganhos, cinco vitórias, um empate e uma derrota. Aí só para arrematar, vale a menção, a discussão forte entre o Jussa, volante do Internacional, e o Luiz Adriano, na saída do gramado, depois de bater em bastante boca, o Jussa se dirigiu ao Luiz Adriano, com a seguinte frase, abre aspas, honra a sua cor, seu B3 pontinhos, fecha aspas. Já que falei sobre o Palmeiras, agora quero te trazer uma notícia importante, o Vanderlei Luxemburgo pediu, e a diretoria concordou, e vai trazer um reforço, para o meio campo do Palmeiras, a partir da reabertura da janela de transferências, em 13 de outubro. O Lucha conseguiu mostrar para os dirigentes, que os atuais meias, não tem conseguido dar conta do recado, as outras posições, tem relativa tranquilidade, mas resta um meia que possa pensar o jogo. Grande problema para o Palmeiras, é a ausência de jogadores, em território brasileiro, o que obriga o clube a esperar, até a reabertura da janela de transferências, no começo do mês de outubro. E um dos meias cobiçados pela diretoria, com o aval de Vanderlei Luxemburgo, é Pete Martínez, meia atacante argentino, 27 anos de idade, pertence ao Atlanta United, já esteve na mira de vários clubes brasileiros, nessa temporada já tem 10 partidas, e 4 gols marcados, o Atlanta já deixou bem claro, que não gostaria de emprestá-lo, quer vendê-lo. Para que tenha dinheiro, o Palmeiras vai precisar, negociar um ou dois meias atacantes, a maior possibilidade, nesse momento, é do Gustavo Scarpa, que tem conversas avançadas, com o Alnasser, o time do Qatar, nas últimas horas, tentou contratar o Everton Ribeiro, acabou levando um não, tanto do Everton, quanto do Flamengo, então a tendência é que, nas próximas horas, o Alnasser intensifique, essa contratação do Gustavo Scarpa, abrindo espaço, e trazendo dinheiro, para que o Verdão tente o Pete Martínez. Ufa, está acabando, quero te contar, antes de fechar o vídeo, que a notícia, de que Roger Guedes, entrou na FIFA, contra o Shandong Luming, fez com que o telefone, de seu empresário, o Paulo Pitombeira, tocasse ao longo, de toda a quarta-feira, vários clubes brasileiros, o procuraram, para tentar abrir negociações, ou para demonstrar interesse, no jogador. O Roger Guedes, tem contrato longo, com o Shandong Luming, até 2022, salário superior, a 2 milhões de reais, e tirá-lo da China, nesse momento, era algo bem difícil, porque além de comprar o jogador, o clube ainda teria de arcar, com uma multa, de 3 milhões de euros, que o Palmeiras impôs, quando negociou, o jogador, com o time chinês. Se o Roger Guedes, conseguir a rescisão na FIFA, a alegação de 3 meses, de salários atrasados, essa história, da multa rescisória, cai por terra, e vai bastar, ao clube que quiser contratá-lo, convenceu o Roger Guedes, e seu empresário, de que a proposta é melhor, em termos de salário, e também de luvas. Não dá para te contar, o nome dos clubes, mas posso te assegurar, que seria suficiente, para encher duas mãos, o número de clubes brasileiros, interessados na contratação, de Roger Guedes, atacante que fez, algum sucesso no Palmeiras, e foi muito bem, com a camisa do Atlético Mineiro. Bom pessoal, eram todas essas, as informações, que eu queria dividir com vocês, na manhã dessa quinta-feira, espero que tenham curtido o vídeo, e deixem um like por aqui, quem ainda não se inscreveu, no canal do Nicola, vai resolver esse problema, agora mesmo, só apertar esse botãozinho, vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho, para ser notificado, toda vez que eu fizer vídeo novo, ou live. Nos vemos de tarde, beleza? Abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.